Música Vamos dar início às atividades da parte da tarde agora vamos ter o painel com o seguinte tema incorporação de inovação e tecnologia em saúde Fiocruz, convidamos Roberto Reis, vice-diretor de gestão do INE Fiocruz, para coordenar o painel Aplausos 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 Convidamos para compor a mesa O painel Jorge Costa, vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz Aplausos 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 Boa tarde a todos Inicialmente eu não vou ser inovador e eu vou agradecer o convite eu sei que isso já foi feito várias vezes pela manhã é uma formalidade que eu acho importante infelizmente não tem nada de inovador nisso agradeço sinceramente o convite a oportunidade da gente falar de um tema que para mim é tão rico e tão importante aqui na Fiocruz nem todo mundo sabe a minha formação o meu doutorado foi inovação em propriedade intelectual então o tema inovação participa da minha vida há muito tempo foi um desafio quando eu fui convidado porque a segurança do paciente é uma das vertentes que esse tema pode ser desenvolvido não é a minha vertente de trabalho é a vertente de trabalho dos meus colegas que estão especificamente desenvolvendo a questão de forma muito eficiente no INE e eu fui convidado exatamente para trazer fazer uma mesa de abertura algumas palavras para a gente receber essa apresentação do nosso colega do Jorge Costa que é o assessor da vice-presidência de inovação da Fiocruz que com certeza vai ser extremamente rica eu gostaria de começar primeiro brincando eu sempre tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte eu troco o meu salário por um real cada vez que eu escutar a palavra inovação e eu estou rico porque é muito comum hoje o tema inovação está absolutamente em todos os cantos e você escuta muito inovação 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 e muitas vezes as pessoas têm aquela impressão errada de que inovação precisa necessariamente ser uma nova tecnologia revolucionária ou novo equipamento que muda radicalmente a rotina ou o jeito de trabalhar um determinado aspecto um determinado processo e eu gosto sempre de dar um passo atrás eu acho que a inovação ela tem várias nuances e ela pode ser feita no nosso dia a dia então é muito comum a pessoa falar nós não temos capacidade de inovar inovar custa muito dinheiro nem sempre então eu sempre trago essa história que é uma história na verdade não é minha eu ouvi a primeira vez do professor Carlos Morel aqui da Fiocruz e ele contando da reforma sanitária brasileira isso vai influenciar diretamente no tema de hoje que é segurança ao paciente que a gente tinha uma baixa adesão nas campanhas de imunização nas campanhas vacinais de imunização no Brasil até que foi criado salvo engano em 1973 o programa nacional de imunização brasileiro e qual foi a grande sacada naquele momento a grande sacada foi pegar um calendário que era distribuído ao longo do ano e concentrar no dia nacional de vacinação coisa que até hoje a gente vê a gente tem nosso evento foi o Cruz Saudável o Zé Gotinha e tudo mais e a partir do momento que você concentrou todo o calendário vacinal em um dia e deu uma certa um certo enfoque nisso você fez uma publicidade em cima disso você divulgou os índices de adesão para vacinas que já existiam e eram disponibilizados antes melhorou muito e com isso aliado a esse processo de junção em um dia foi também desenvolvido outros incentivos como a necessidade quando você procura emprego seus filhos estarem vacinados para fazer matrícula numa escola então foram uma série de atitudes quer dizer uma política pública que revolucionou a questão da vacinação no Brasil e aí vem a pergunta qual foi a grande inovação nesse processo foi uma nova vacina que custa bilhões e demora décadas para ficar pronto não a gente estava trabalhando com as mesmas vacinas que já existiam qual foi a grande inovação a grande inovação foi a criação de uma política pública para otimizar o que já existia então por que eu gosto de contar essa história porque eu acho que muito da inovação que podemos fazer no nosso dia a dia de trabalho ali ao leito do paciente ela não depende de um grande equipamento muito caro e grande recurso para desenvolvê-lo você tem a capacidade de inovar também nos seus processos e isso pode fazer a diferença para um paciente que depende de cuidado logicamente que se seguirmos nessa linha existem vários outros exemplos trabalhando aqui na área na Fiocruz juntamente com a GSTEC e os núcleos de inovação tecnológica que tem essa missão de captar a inovação que é feita na Fiocruz nós temos vários exemplos extremamente nobres principalmente por exemplo do pessoal do IFF desenvolvimento do copinho para amamentação de vários da cadeira da amamentação de várias inovações que não foram não foram necessários grandes investimentos e que tiveram um impacto extremamente importante então acho nada mais apropriado que nós façamos estudos nós façamos seminários debates de como inovar na cadeia produtiva e como utilizar essa inovação no dia a dia dos nossos pacientes então em função disso tudo eu dou os parabéns pela iniciativa nós apoiamos completamente essa iniciativa e vou passar a palavra para o doutor Jorge Costa que vai nos trazer uma visão mais macro mais institucional da Fiocruz obrigado boa tarde a todos obrigado Roberto bela introdução se vocês permitem falar de pé eu me sinto mais confortável assim talvez em função de alguns anos no magistério mas também já faz muito tempo que eu não sou mais professor gente eu agradeço imensamente o convite inicialmente direcionado a vice-presidência na figura do seu titular o doutor Jorge Bermudes que infelizmente por uma questão de agenda institucional não pôde vir e eu estou tendo a honra de representá-lo nesse fórum é uma satisfação poder representar o Bermudes uma pessoa deixa eu primeiro aprender aqui como funciona e o laser laser point tem ah ok ah ok bom então como eu dizia então é uma satisfação muito grande estar aqui espero corresponder a expectativa de vocês é trazendo algumas informações alguns desafios é possível que algumas das informações selecionadas aqui pela vice-presidência de produção e inovação e saúde da Fiocruz já seja do conhecimento de vocês outras não mas de qualquer forma estamos trazendo alguns slides alguns temas para reflexão como bem colocou o Roberto nós entendemos também que a inovação não está restrita especificamente na elaboração no desenvolvimento de um produto específico e dentro da nossa área de atuação de um medicamento propriamente dito é um conceito mais amplo que envolve também como o Roberto mencionou inovação de processo inovação de sistemas inovação na assistência que é algo extremamente importante eu tive a oportunidade de visitar alguns pôsteres e claramente boa parte deles possui claramente embutido processos inovadores no cuidado na atenção aos pacientes né bem mas nós vamos fazer um recorte nessa apresentação falando um pouco mais da tecnologia no sentido mais hard no sentido de desenvolvimento de produtos de medicamentos falar um tema que está sendo muito discutido atualmente é igualmente importante que é o acesso a produtos para a saúde acesso e quando eu falo acesso vocês vão ver mais a frente não quero dizer apenas a disponibilização desse medicamento mas a possibilidade de aquisição desses medicamentos pela população ou no nosso caso pelo sistema único de saúde esse é um tema que é constitucional se nós olharmos a nossa constituição de 1988 nós vamos identificar no artigo 196 aquele texto que é clássico que saúde é um direito de todos e um dever do estado e no artigo 20 nós temos o que compete ao SUS então é uma série uma série de itens de competência para o SUS entre eles eu destaco o quinto que é incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico então quando nós falamos na Fiocruz nas universidades nos ICTs em desenvolvimento tecnológico é bom saber que isso está previsto na nossa constituição eu não trouxe outros artigos aqui mas a própria constituição fala do financiamento desse desenvolvimento tecnológico e entenda-se por desenvolvimento tecnológico toda vez que eu mencionar no sentido mais amplo desenvolvimento aprimoramento de processos e serviços e na lei orgânica 8080 que compõe o SUS entre a execução de ações nós temos de assistência terapêutica integral assistência terapêutica integral inclusive farmacêutica então quando a gente fala no desenvolvimento de medicamentos é uma parte é apenas um recorte uma parte da assistência terapêutica integral eu vou procurar ser rápido porque o nosso tempo é curto eu não sei se vocês todos conhecem esse slide se conhecem me perdoa mas para os que não conhecem a Fiocruz é uma instituição centenária criada em 1900 então estamos com 116 anos e atualmente trabalhamos na área de pesquisa ensino atenção à saúde produção e inovação que é a nossa área vigilância e serviços de referência informação e comunicação em saúde história da ciência ambiente e promoção à saúde desenvolvimento institucional e todas essas áreas de atuação da Fiocruz são sempre focadas para atendimento às necessidades da população de que forma a Fiocruz atua esse aqui é o seu suporte estratégico do sistema nacional de inovação em saúde numa visão da Fiocruz nós temos que fazer o elo ou trabalhar na interseção desses dois sistemas um sistema nacional de ciência tecnologia inovação aliado ao sistema único de saúde qual o papel da Fiocruz nessa interface é observar as necessidades da população em termos de produtos e atenção à saúde e tentar observar e trabalhar com o sistema nacional de ciência tecnologia e inovação no sentido de atender a essa demanda da população e quando se fala em sistemas sistema nacional de ciência e tecnologia nós podemos dividir em ações ou atores ou players políticos agências de fomento e operadores de ciência e tecnologia aqui nós vamos ter as universidades nós vamos ter os institutos nacionais de ciência e tecnologia e as instituições de ciência e tecnologia onde podemos considerar que a Fiocruz está inserida então é todo esse sistema aqui que desenvolve a ciência tecnologia visando a produção de bens para a nossa população falando em institutos nacionais de tecnologia e saúde aqui no nosso mapa nós temos a distribuição regional de todos os institutos nacionais de ciência e tecnologia desses nós temos aqui a listagem de quais institutos nacionais de ciência e tecnologia a Fiocruz está inserida inserida de forma a liderar esse instituto não obstante esses aqui a Fiocruz participa como parceira de outros e outros INCTs então aqui eu destaco ciência tecnologia para vacinas epidemiologia epidemiologia da Amazônia ocidental brasileira ciência tecnologia inovação em doenças das populações negligenciadas esse aqui é o INCT liderado pelo Carlos Morel citado pelo Roberto neuro imunomodulação ciência e tecnologia em comunicação pública e ciência e tecnologia diagnóstico em saúde pública ciência tecnologia e pesquisa inflamatória essa é uma área que particularmente eu atuo quando não estou em paralelo a minha atuação técnico-administrativa na vice-presidência eu ainda consigo ter uma atividade de pesquisa mesmo então eu atuo nessa área aqui de inflamação epidemiologia genômica instituto brasileiro sobre ciência e eliminação da malária então dentro desse contexto a Fiocruz está inserida nesses institutos só para vocês terem uma dimensão aqui é a distribuição percentual de investimento do governo federal em ciência tecnologia e inovação então o Ministério da Saúde ocupa o quarto lugar em acesso a essas fontes de investimento então o primeiro é o MEC MCTI o MAPA e depois o Ministério da Saúde mas vale destacar que várias iniciativas vários projetos na área da saúde também são financiados pelo MCTI e também pelo MEC e também pelo MEDIC em alguns casos então na verdade a fonte de financiamento é um pouco maior da que se apresenta nesse slide só como complementação da informação eu acho isso importante porque é uma atividade que eu diria portadora de futuro mas que já esse futuro já se faz presente é a Rede Nacional de Métodos Alternativos ao uso de animais de experimentação o RENAMA e essa rede nacional possui a participação de duas unidades da Fiocruz Biomanguinhos e INCQS essa é uma atividade que é intensa em inovação justamente porque é uma atividade nova na área de ciência e tecnologia que é a substituição de animais de experimentação por métodos alternativos então é uma atividade bastante importante que vem sendo desempenhada desenvolvida aqui na Fiocruz por meio dessas nossas duas unidades opa até o final eu aprendo bom vamos falar um pouquinho para vocês uma forma rápida eu quero cumprir o tempo que me foi estipulado falar um pouquinho do complexo econômico industrial da saúde onde a Fiocruz tem um papel de destaque não por ser Fiocruz mas é um fato tem um papel de destaque justamente pela visão da Fiocruz sempre em atendimento às necessidades do SUS e aí eu trago para vocês esse gráfico que me parece bastante interessante que correlaciona a expectativa de vida da população com os gastos públicos em saúde gastos per capita observe que o Brasil tem uma expectativa de vida mais baixa em relação a esses países que estão aqui plotados e também um valor de investimento per capita dos mais baixos à medida em que você caminha inclusive a expectativa de vida menor do que a da Argentina e a Argentina tem um investimento per capita um gasto público per capita maior do que o do Brasil e aqui vocês tem esse cenário para vários países tanto da nossa região das Américas como principalmente da Europa então mostra o quanto o Brasil precisa avançar não só no sentido de aumentar a expectativa de vida da nossa população como também aumentar o investimento na área de saúde repare que eu falei investimento não falei gasto antigamente recursos aplicados na área da saúde eram considerados gastos com a saúde hoje nós entendemos felizmente que isso não é gasto isso é investimento e já que eu estou com a palavra eu tomo a liberdade de fazer um parêntese para falar que a gente vê com muita apreensão no sentido negativo da PEC 241 que tramita no congresso onde vai claramente limitar os gastos com a saúde pública isso é algo que nos preocupa muito aqui eu trouxe para vocês é um dado recente extraído do IBGE vocês observem a distribuição da demografia distribuição faixa etária da nossa população como essa pirâmide vem evoluindo desde os anos 80 até hoje hoje nós estamos próximo a 2020 e a tendência é que a população brasileira cada vez mais alcance uma idade maior a expectativa de vida em outras palavras vem aumentando o que é algo extremamente positivo bom e que denota que todo o investimento feito no passado na área da saúde desde a neonatologia até a idade adulta e depois na idade geriátrica tem dado resultado isso denota uma preocupação com a qualidade de vida da população com a oferta de ser bons serviços para a população agora isso acarreta um problema que nós já sinalizamos aqui na Fiocruz que é muito grave na medida em que a população envelhece a demanda por serviços a demanda por produtos aumenta e aumenta também os gastos do governo federal para atendimento às necessidades da população como nós vimos logo no primeiro slide que fala que na nossa constituição diz que saúde é um direito de todos e um dever do estado cabe ao estado suprir as necessidades terapêuticas de toda a população e o que que observam o que que vocês podem observar nesse gráfico em 2014 das compras de medicamentos do ministério da saúde 88% eram de medicamentos oriundos de fármacos de rota sintética os tradicionais e 12% eram biofármacos ou fármacos obtidos por rotas biotecnológicas a exemplo dos anticorpos monoclorais as proteínas só que esses 2% de biofármacos consumiam 61% do orçamento do ministério da saúde contra 39% dos medicamentos de base sintética e o que a gente observa é que essa tendência essa tendência é presente e cada vez mais os biofármacos estarão disponíveis na prática terapêutica e a preocupação é o comprometimento do orçamento do ministério da saúde no atendimento a essas necessidades da população daí gente a importância da ciência tecnologia e inovação há várias maneiras de resolver esse problema uma delas é criar endogenamente fazer endogenamente ciência tecnologia no sentido de produção interna desses biofármacos diminuindo com isso a dependência externa e a a melhoria da balança comercial brasileira por que que o Brasil ainda o Brasil é conhecido como um dos países que mais publica artigos científicos no mundo nós somos reconhecidos como como tendo aqui no país uma boa ciência nós pesquisadores publicamos nas melhores revistas internacionais no entanto é transpor essa pesquisa esse conhecimento acadêmico em produto isso nós não ainda não fazemos com qualidade e quantidade esse gráfico aqui essa perdão essa diagrama mostra faz uma comparação entre países que possuem uma ciência e tecnologia endógena para países que demandam de fora que são importadores de ciência e tecnologia e produtos observem que esse é o modelo ideal onde você tem uma interação muito forte entre a ciência a produção e a tecnologia ou seja a ciência a produção e tecnologia trabalhando num sentido sinérgico com o objetivo de atender as necessidades de produtos e processos por outro lado em países onde esse sistema não ocorre com tanta harmonia que infelizmente é o caso do Brasil nós temos uma clara desconexão ou uma ligação muito tênue entre as áreas de ciência tecnologia e produção portanto isso gera uma dependência bastante grande com evasão de divisas e comprometimento das necessidades da população brasileira eu não sei o quanto dos senhores trabalham na área de oncologia mas recentemente nós tivemos um problema sério de desabastecimento de heliasparaginase e isso é um produto antigo é um produto antigo mas infelizmente nós não produzimos agora a partir de dois anos para cá a Fiocruz vem se mobilizando no sentido de internalizar a produção desse medicamento como funciona a cadeia de inovação na Fiocruz a Fiocruz é uma instituição que tem o privilégio de possuir unidades e corpo técnico capaz de atuar em toda a cadeia de inovação desde a pesquisa básica a pesquisa mais preliminar na descoberta no desenvolvimento de novos fármacos que é particularmente onde eu trabalho até alguma coisa já de estudos pré-clínicos alguma coisa não como a gente gostaria passando pelo scale-up do processo e levando inclusive a estudos clínicos aí eu destaco a participação importante não só do INE mas como do IFF nessa área que é extremamente importante dentro da cadeia de inovação não só na Fiocruz mas no Brasil como um todo então a Fiocruz é uma das poucas instituições nacionais que possui dentro de sua estrutura competência para trabalhar em toda a cadeia produtiva o que que falta então o que falta o que faltaria talvez e é Roberto um papel nosso e aí precisamos usar da inovação né inovação não de produto mas de processo por exemplo é uma maior integração entre as áreas de ciência tecnologia e produção e tudo isso sempre focar as necessidades da população brasileira essa é a nossa grande missão gente eu não sei se eu estou sendo muito rápido em termos de ciência tecnologia e inovação em apoio às demandas do SUS como eu mencionei eu destacaria não são só essas atividades mas eu destacaria o programa de desenvolvimento e produção de antirretrovirais para o DST-AIDS que ocorreu no início dos anos 90 se o nosso programa de cobertura a portadores do HIV é exitoso e é exitoso é reconhecido mundialmente uma parcela de crédito a esse êxito deve-se a Fiocruz por intermédio de farmanguinhos que na época desenvolveu introduziu abasteceu o ministério da saúde com os medicamentos para o tratamento de portadores do HIV outro marco importante da Fiocruz também na área de AIDS foi o licenciamento compulsório do efavirense ocorrido em 2007 cujo desenvolvimento foi feito integralmente aqui na Fiocruz não houve transferência de tecnologia nesse caso e aí Roberto nesse caso eu posso dizer para você que foi um processo inovador não só no sentido mais restrito de produção de desenvolvimento e produção do comprimido do efavirense mas o processo foi inovador no Brasil o processo desenvolvido na época por farmanguinhos prefavirense gerou um novo marco regulatório dentro da Anvisa e gerou um programa novo dentro do Ministério da Saúde que é o programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo então isso também é uma inovação a produção de vacinas para atendimento do programa nacional de imunização desenvolvimento para kits diagnósticos vários kits diagnósticos foram desenvolvidos pela Fiocruz e estão em uso em escala nacional o enfrentamento ao surto de ebola onde mais uma vez o INE teve um papel de destaque o enfrentamento mais recente à epidemia de zika chikungunya e dengue onde particularmente no caso da zika o Brasil está dando uma resposta bastante eficiente esses dados não existiam no mundo então o Brasil por um lado estamos sofrendo com esse processo por outro o Brasil está respondendo e gerando as informações necessárias para o enfrentamento à epidemia de zika chikungunya e dengue e nesse contexto também o INE tem tido um papel fundamental e a Fiocruz por sua vez tem liderado por meio não só do INE mas de outras unidades particularmente René Rachu e a Geo Magalhães lá na Pernambuco tem tido um papel chave nacional nessa área e mais recentemente o desenvolvimento e futuramente produção do sofosbuvir 400mg esse medicamento eu vou falar um pouco mais adiante mas eu vou só para nivelar a informação um medicamento novo de base sintética não é um medicamento de base bintecnológica utilizado para o tratamento da hepatite C isso aqui quebra um paradigma importante porque até então o tratamento da hepatite C era alicerçado em dois medicamentos por acaso os dois produzidos pela Fiocruz interferon e ribavirina só que interferon é o uso injetável e tem uma série de efeitos colaterais o sofosbuvir é dose única diária oral uso oral e um tratamento com 12 semanas tem uma alta taxa de cura então é um medicamento muito importante e nós estamos desenvolvendo junto com um consórcio de empresas nacionais a formulação genérica desse sofosbuvir em termos de transferência de tecnologia a Fiocruz trabalha em três dimensões a Fiocruz como demandante de tecnologia aí nós temos o programa de desenvolvimento produtivo coordenado pelo ministério da saúde onde fomenta incentiva a parceria de um laboratório oficial com a iniciativa privada a Fiocruz fazendo co-desenvolvimento em colaboração com outros centros de pesquisas aí nós temos como exemplo o desenvolvimento de vacinas e kits diagnósticos e nós temos a Fiocruz como ofertante de tecnologia de algo que foi desenvolvido aqui e aí nesse caso nós temos algo inovador que é a vacina contra a esquistossomose projeto SM14 que está atualmente iniciando o estudo clínico fase 2 um bioinseticida exatamente para o combate do Aedes e a fábrica de medicamentos de Moçambique e existe uma outra um outro exemplo que acabei não colocando aqui que foi o desenvolvimento de uma associação de artesonato masmeafloquina para o tratamento da malária por falar em PDP se eu estou tendo dificuldade imagino que vocês também não estejam lendo mas essa apresentação vai estar disponível para quem queira aqui é a relação de 25 PDPs 25 parcerias estabelecidas por farmanguinhos e biomanguinhos para suprir a necessidade de medicamentos do SUS alguns desses medicamentos já estão sendo fornecidos para o Ministério da Saúde nesse slide eu falei na transferência de tecnologia e colaboração com o Moçambique aqui é um corredor da fábrica lá em Maputo a fábrica de medicamentos que farmanguinhos está transferindo a tecnologia aqui é toda uma documentação técnica e aqui são quatro fotos e lá eles chamam de arranco aqui é a fábrica moçambicana de medicamentos o que eles chamam de arranco aqui é a inauguração da fábrica então essa fábrica foi inaugurada em 2012 graças a transferência de tecnologia da Fiocruz para eles eu vou correr bastante agora para cumprir meu tempo o mercado farmacêutico mundial enfrenta três tipos de doenças as doenças globais as doenças negligenciadas e as doenças mais negligenciadas o setor farmacêutico atua nessa interseção aqui olha pegando principalmente as doenças globais e uma pequena parcela de doenças negligenciadas agora dentro das doenças negligenciadas existem doenças que são tidas as mais negligenciadas ou portadoras da pobreza ou de populações negligenciadas onde é absolutamente inassistida de interesse do setor privado e cabe ao setor público no caso a Fiocruz por meio de processos inovadores desenvolvendo trabalhos mais específicos atender a essas necessidades um desafio global não é só do país é atendimento às necessidades globais de saúde o que se observa é que nós temos os países do norte e os países do sul os países do norte são aqueles que detêm tecnologia e produzem e os países do sul são aqueles que demandam por produtos processos e são absolutamente desassistidos é uma inequidade global o acesso a medicamentos e tecnologias em saúde diz respeito ao acesso a medicamentos que é um desafio global acesso de produto deve ser enquadrado no contexto de acesso a saúde como tem que ser respeitado isso a visibilidade tem crescido no passado bem recente hoje vários organismos internacionais estão atentos a essa questão que é extremamente dolorosa para quem precisa de assistência farmacêutica e um dos argumentos que tem sido usado exatamente é o direito de propriedade intelectual são as empresas usando da estratégia da patente da patenteabilidade dos seus produtos para exploração de mercados onde eles atuam e com isso eu não vou entrar nesse detalhe mas são essas as principais estratégias o Roberto trabalha também nessa área essas aqui são as principais estratégias adotadas pelas grandes empresas grandes corporações farmacêuticas aqui são algumas estratégias adotadas para garantir o monopólio e os recursos o lucro para essas empresas e a dimensão do acesso ela pode ser dividida em disponibilidade acessibilidade adequação capacidade aquisitiva não adianta eu gerar um produto e vocês não terem condições de comprá-lo não adianta mas infelizmente é isso que ocorre vocês podem ver no caso do sofosbuvir que é o sovalde que é o medicamento que eu falei que a Fiocruz está desenvolvendo ele foi lançado há dois anos sabe quanto tratamento? 84 mil dólares ou seja o tratamento são quatro semanas ou seja mil dólares por comprimido ou você paga mil dólares por comprimido ou você evolui para uma hepatite grave com transplante de fígado e com um quadro evolutivo para óbito bastante significativo o que adianta ter um bom medicamento como o sofosbuvir se a população não tem acesso quem vai comprar o governo federal no caso do Brasil e nós temos hoje no Brasil dados epidemiológicos que apontam que nós temos em nossa população cerca de dois milhões de pessoas portando o vírus da hepatite C se nós fôssemos tratar se o sistema público for tratar todo esse contingente você simplesmente quebra o ministério quebra o orçamento público aí é o papel da Fiocruz intervir nesse processo não só em relação a NPI de propriedade industrial mas produzir também vamos lá aqui também hepatite C mostrando o alto custo opa aqui a mesma coisa de hepatite a gente observa para o tratamento de câncer alguns medicamentos para o tratamento de câncer são extremamente caros essa figura aqui é emblemática uma bala se você não tem em vez de um medicamento uma bala significando a morte o alto custo do câncer do cuidado com câncer você paga ou você morre ou você vive você tem que escolher então esse é um problema bastante grave e a organização a OMS tem tido um olhar para para esse fato e recentemente criou o High Level Panel on Access to Medicines dois brasileiros foram convidados para compor esse grupo somente dois brasileiros eu tenho o privilégio de trabalhar com um deles que é o Jorge Bermudes o outro é o ex-chanceler Celso Amorim então eles discutiram ao longo do primeiro semestre várias ações no sentido de melhorar o acesso a medicamentos a nível global esse relatório foi fechado recentemente quem tiver interesse pode visitar a página da OMS e vai ter acesso eu já estou acabando aí vale a pena mencionar a publicação que foi feita editada recentemente saúde no Brasil em 2030 onde vocês vão ver um recorte com vários análises de vários cenários e vários temas importantes relativos a a realidade do Brasil hoje e o que poderíamos fazer para melhorar esse cenário no universo de 20 anos esse livro quem quiser pode estar acessível na internet não precisa comprá-lo gente eu queria agradecer peço de antemão desculpas eu não sei se esse tema agradou a vocês se a expectativa de vocês era uma coisa mais focada na área de produção de medicamentos de acesso mas essa é a área de atuação da vice-presidência obrigado aplausos aplausos Obrigada.